A situação e o futuro dos servidores da Fundação Rádio e TV Antares estiveram em destaque na reunião da Comissão de Administração Pública. Os membros da comissão discutiram sobre a aprovação do projeto de lei que propõe a prorrogação dos contratos dos servidores em vigor por mais de 360 dias. Os parlamentares decidiram pela aprovação do projeto que tem como relatora a deputada Lisie Coelho do PTB. Durante pelo menos mais um ano esses servidores da Fundação vão ter assegurado seus recursos salariais e também no tocante a educação o programa Mais Saber que existem 300 salas no nosso estado do Piauí também não vai ser prejudicado com a continuidade dos seus trabalhos. O presidente da Fundação falou sobre a relevância do projeto que agora segue para a apreciação no plenário. Nós estamos confiantes da aprovação que já passou pelas comissões então para a gente é muito importante esse trâmite em caráter de urgência porque nós temos a situação dos servidores que estão com essa fragilidade nessa relação de contrato. E agora a gente resolve ter uma folga de um ano para que a gente possa resolver toda essa parte de contratação e ver se contrata por uma organização social ou se faz concurso. Vamos discutir com o governador quais são as possibilidades melhores para esses servidores. A sala da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa ficou completamente tomada por servidores, sindicalistas, representantes de entidades médicas e parlamentares. Em foco, a terceirização do Hospital Justino Luz em Picos. É que desde outubro do ano passado a unidade de saúde vem sendo gerida por uma organização social da Bahia. Decisão que não agradou boa parte dos presentes. O Sindicato dos Médicos, ao saber da intenção do Estado em começar a privatização por Justino Luz, nós ingressamos com a ação no Ministério Público Estadual, no Ministério Público do Trabalho e no Tribunal de Contas do Estado. E lá ficou constatado, segundo a nossa denúncia, foi constatado por esses órgãos uma série de irregularidades em relação aos trabalhadores, aos direitos dos trabalhadores, em relação a gastos com o hospital. E lá nessa discussão já foi abordado, como foi abordado hoje também na audiência pública, que todos os estados onde entrou essa terceirização na saúde, ela não representou nenhuma melhoria. Muito negativa com relação a esta empresa que está administrando o hospital. Negativamente. Foi levantado todas as pessoas que falaram, as autoridades, foi demonstrado irregularidades, subsídios, suficientemente, que nós colocamos aqui para que o governo rescinda imediatamente o contrato com essa empresa. A audiência realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa foi requerida pelo deputado estadual Rubem Martins, do PSB. Entendemos que com essa audiência pública está se consolidando todas as explicações, todas as análises de eficiência e de quantitativos de pessoas atendidas, enfim, e principalmente da possível economicidade ou não do procedimento. No meu entendimento, é ilegal esse procedimento e acredito até que o relatório final do Tribunal de Contas vá fechar também, vá sinalizar, no sentido de que se cancele imediatamente essa questão da privatização dos hospitais, mas nós infelizmente temos que aguardar. Infelizmente, o Hospital Justino Luz está cada dia pior. Eu não vejo com bons olhos a instalação da IGH no Hospital Justino Luz. Eu acho que quem pede com isso é a população não só de PIX, mas da grande macro-região, que se expande a quase 500 mil habitantes naquela cidade. Para se ter um endevo, está vindo o médico de São Paulo para fazer cirurgia em PIX, ortopédico, não existe isso. Será que o nosso estado não tem pessoas capacitadas para fazer essas cirurgias? O atendimento que não está sendo humanizado, os funcionários que estão sendo maltratados. Então, eu não concordo com a instalação da IGH. Quem mais perde com isso é a população da cidade de PIX e da nossa região. Para o secretário de Estado da Saúde, a terceirização modernizou e aumentou a oferta de serviços do hospital. O objetivo maior da prestação de serviço é a população. Então, se a população estiver satisfeita, se o contrato que o estado fez está sendo cumprido e as metas estão sendo atingidas, eu não vejo motivo para a rescisão contratual. E é isso que o estado está fazendo, está apurando. Até agora não percebemos a necessidade de fazer a rescisão contratual. O que nós pedimos aqui nessa audiência foi o acompanhamento do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da própria Assembleia Legislativa para monitorar o processo. E se verificando que tem alguma falha, não resta dúvida que essas medidas podem ser revistas. No entanto, até agora, o governo do estado, através do monitoramento que vem feito, percebe que o serviço foi ampliado e que se aumentou a quantidade de procedimentos naquele hospital. A terceirização do hospital de Picos está subjúdice, com pendências no Tribunal Regional do Trabalho e no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O Tribunal de Contas está analisando a questão de uma denúncia que foi feita pelo Sindicato dos Médicos com relação ao processo de contratação da OS para gerir o hospital de Picos. Então, o Tribunal já se posicionou, primeiramente, através de um relatório de fiscalização da equipe. O secretário de Saúde foi notificado para exercer a ampla defesa, o contraditório. A nossa equipe de fiscalização já fez a reanálise desses argumentos do secretário. Estamos aguardando o Ministério Público de Contas se posicionar e o relator vai levar o processo para plenário para que seja definido, pelo pleno do Tribunal de Contas, quais são as medidas, as determinações a serem tomadas com relação a esse procedimento.